Oi amorzinho, bem? Bora de lançamento da Dona Avon, lançamento da Dona Avon Brasil que eu amo! Não é segredo, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu amo a Avon, gente, sério, eu gosto muito da marca e de uns anos pra cá, bons anos, né, vai uns 10 anos pra cá, a Avon assim, ó, cresceu de um jeito, melhorou assim tudo 100%, então só tem o que? Muito mais amor, né, pela nossa Dona Avon. Vamos de lançamento hoje de lips, vamos de batons, tá? Gostam da Avon? Já deixa o like pra eu saber que vocês gostam, que vocês querem mais vídeos sobre lançamentos, tá bom? Se inscreve no canal, temos aqui a playlist só da Dona Avon Brasil, cheia de coisinhas legais pra você assistir, só seguir assistindo aí, tá? E vamos começar esse vídeo? Eu nem sei onde eu coloquei as novidades, gente, fala novidade, guarda o que eu coloco, achei. Bom, hoje vamos falar disso daqui, ó, eles são lips, batõezinhos, gloss, tá? Mas vamos ler um pouquinho sobre eles, ó, tá aqui na campanha 6, na página 86, olha só. Gloss labial, arrasta no brilho molhado, o gloss voltou, mais hidratante, bonito, cheiroso, então ele tem cheirinho, cara, com aromas de frutas, tá? Acho que é isso que fala tão bem. Aí eu comprei o pêssego em calda e comprei o xarope de groselha, que eu achava que era mais escuro, gente, porque aqui, ó, deixa eu mostrar, ó, esse daqui é o xarope de groselha, tá vendo? Deixa eu ver se é esse. É, esse é o xarope de groselha e esse último é o pêssego em calda. Então, vendo aqui na revista, ó, eles são super diferentes, mas pessoalmente, hum, hum. Por isso que eu falo, a gente não tem que ir nada por revista, gente, revista não é 100%, assim, de chance de ser igual. Nunca foi, não vai ser agora com tanta tecnologia, né? Essas fotos são todas editadas, né, de revista, então, óbvio que a gente não tem que confiar tanto. Então esse daqui, ó, é o xarope de groselha e o pêssego em calda, pra vocês verem que não tem tanta diferença, ó, tá vendo? Na boca isso daqui não vai fazer diferença nenhuma. Olha minha unha, que coisa mais linda, gente, a bom também. Então, na boca eu tenho certeza que isso daqui não vai fazer diferença nenhuma, mas vamos lá. Vou começar com esse daqui, que é o pêssego em calda. Ah, eles estão custando R$9,99 cada um, tá? Tem aí 10 gramas de produtinho. É um tamanho normal, assim, de lips, de gloss, né, 7 gramas. E de R$11,99 dá por R$9,99 cada. Vamos lá para o primeiro pêssego em calda. Eu confesso pra você que eu não sou muito tão fã de gloss, mas eu gosto das coisinhas pequenininhas, assim, sabe, bonitinha? Vamos ver o cheiro. Ai, que delícia! Nosso cheiro é uma delícia. Hum, dá pra comer. Deixa eu passar aqui, ó, o pêssego. Esse aqui é o pêssego. Ó. Eles são, deixa eu tirar mais perto. Eles são bem gloss, é aquele gloss durinho. Não é aquele gloss aguado, sabe? Ai, gente, eu estou me dando de ideia, acho que eu gosto de gloss, sim. Confusa. Ó. Ele não é um gloss mole, ele é um gloss durinho, sabe? Não fica tão peguento, assim, na boca. Ai, eu achei que ficou bonito. O que vocês acharam? Mas não tem cor nenhuma, ó. Não achei que tem cor, não. Esse daqui é de pêssego. Ó. Fica um corzinho de boca, sabe? De boca não, um vermelhinho, um rosinha bem clarinho, ó. Mas eu achei muito lindo. Vocês gostaram? Bom, eu gostei, vou ficar com um dos dois e o outro vou dar pras crianças. Mas eu achava que tinha mais corzinha na boca, não tem tanto. Vou tirar esse e vamos pôr no nosso xarope de rosélia. Vou tirar com cotonete. Tá vendo que aqui sai a cor? No cotonete sai com cor, ó. Mas na boca não aparece tanto, porque nossa boca já é meio rosada, né? Então fica uma coisinha natural. Pra quem gosta... Eu gostei, gente! Eu achava que eu não ia gostar. Comecei o vídeo falando que eu não gosto de gloss. Pior que eu não gosto mesmo. Não gosto mesmo, mas eu achei que ficou bonito. Né? Com essa make que eu tô ainda mais forte. Ficou bonita uma boquinha mais natural. Ó. E não tem gosto não, viu? Só tem cheira. Gosto não tem não. Tirei tudo. E agora vamos para o xarope de rosélia, que eu achava que era mais forte. Esse eu achava que ia ficar mais vermelhinho, mais corzinha de boca, assim, mais fortinho. Mas eu acho que não. Bom, vamos ver, né? Vamos julgar. Vamos ver o cheiro? Hum, que gostoso! Ai, que delícia! Cheiro de rosélia mesmo! Ai, que cheirinho bom! Vou passar. Ó. Fica assim. E agora eu vou espalhar. É, ele é um... Dá um pouquinho mais de cor que o outro, ó. Tá vendo? Em cima e embaixo? Ó. Ele dá um pouquinho mais de cor. Vou colocar isso. Ai, gente, eu acho que eu tô gostando desse negócio de gloss. Olha. O que vocês acham? Será que é igual o outro? Vou deixar uma foto do outro aqui do lado pra gente ver se é igual. Achei que tem um pouquinho mais de cor, né? Eu gostei mais desse, eu acho. Achei esse mais bonitinho. Gente, comenta aí o que vocês acharam, porque eu amei. Eu amei esse, amei os dois. Não achei que a cor foge tanto. Mas esse, de fato, é um pouquinho mais escurinho, né? Tem um pouquinho mais de cor que o outro. Mas eu achei muito lindo todos os dois, cara. Tem um cheirinho muito gostoso, mas não tem gosto. Gosto não tem, não. Só o cheirinho mesmo. E aí? O que vocês acharam? Vou colocar aqui no braço, um do lado do outro, pra gente ver a corzinha. Ó, vou colocar esse daqui primeiro, que é o pêssego. Ó, pêssego. E do lado, groselha. Ó, tá vendo? Vendo assim, ó. Tá vendo? Que é diferente, né? A cor um do outro, ó. Mas na boca não dá tanta diferença, como vocês viram, né? Posse à vida. O vídeo muito rápido, né? Embora que tenha mais cores, que a beijinha vai mostrar pra vocês. É, ele tem mais um tom, né? Ele tem um gelatina de cereja. Ó. Faltou só esse do Meio, que é o gelatina de cereja. Pra gente completar uma coleção aí. Pode ser que eu compre um pra... Fica um pra Ellen aqui, um pra mim e um pra Emily. Vou comprar mais um. E ó. Muito legal. Muito legal. Eu amei, gente. Eu gostei muito. O que vocês acharam? Comentei! Eu que achava que não ia gostar de gloss. Achei que ficou muito bonito. Ai, resenha rápida. Resenha boa é resenha rápida, né? E se você gostou, claro que você tem que deixar o meu jóia, né? Deixa o meu jóia aí. Comenta muito aqui embaixo, cara. Você que já comprou, já tá usando, comenta pra ajudar outras meninas, tá? Pra não ficar só a minha opinião aqui, né, gente? Eu gosto quando a gente interage. A gente conversa muito aqui nos comentários. Então comenta, deixa o like, se inscreve aqui no canal pra gente ficar por dentro de mais vídeos que eu de Bidavon, tá bom? Um beijo aqui no seu coração mais lindo do mundo, meu amorzinho. E a gente se vê no Instagram. E se vemos no próximo vídeo. Beijo e até lá.